Bom dia, queria que você fizesse um café para mim, mas eu já estou fazendo, eu não acredito, chegou, chegou, ai meu Deus, vamos abrir, abre, pega ali, vamos ver se você vai gostar, Olha lá, chegou antes do tempo, chegou, era para chegar dia 8, chegou dia 6, aí eu deixei atrás do carro ontem, por isso que você não pôs as contas no portal, é, coloquei na frente, abre tudo aqui assim, Ei gente, isso aqui, tira, sorriso, muito da Bela, olha só, cuidado meu, pelo amor de Deus, do jeito que a coisa anda aqui é capaz de, Nossa Senhora, eu me livre guardo, vou ter que virar ele, chegou, tão sonhado o presente da Bela, galera, agora a gente vai ter que andar para curar a pedra aqui, Ela vai abrir tudo, você vai querer abrir tudo, pode, olha lá galera, glória a Deus, que lindo, olha só, chique né, chique, nós vamos furar, vamos pôr ele aqui, bem no meio, Aqui no meio aqui, adorei, agora nós vai precisar aprender a mexer né, só que a gente não pode perder, gente.